Esta Páscoa vai ser diferente. Este ano, fazemos desta época mais, com menos. Com menos pessoas aqui, mas com mais pessoas ali. Com menos na mesa, mas com mais para partilhar. Com os produtos da região, com o sabor regional. Os ovos de chocolate, as amêndoas e os torrões de açúcar madeirenses. Este ano, há mais vontade, mais união e mais certeza de que a próxima será ainda melhor. Mas sempre com a ajuda dos produtores regionais. Esta Páscoa é tudo mais. Faça também desta uma Páscoa mais segura. Fique em casa. Consuma o que é nosso.